Bom dia, eu tô aqui gravando esse vídeo pra dizer o quanto o doutor Eduardo Coraza é útil pra nossa sociedade. Eu comecei a inserir mais frutas e mais verduras no meu cardápio e eu senti uma diferença significativa na minha vida. Significativa. Eu ainda não consegui fazer uma mudança tão radical ao ponto de só comer fruta, verduras e legumes. Eu ainda tenho uma alimentação... Ela é saudável, mas não é crudivegana ainda. Porém, esse movimento que eu fiz de inserir mais frutas, legumes e vegetais na minha vida desencadeou um processo assim inacreditável. Além de eu ter desinchado, obviamente, eu voltei a praticar exercício físico com maior intensidade. Eu só pedalava antes e até a escola de bike voltava e deu. E aí eu comecei a fazer musculação, voltei a praticar yoga em casa. Nisso eu comecei a usar os óleos essenciais, porque eu tava com o meu emocional um pouco abalado. E com isso eu tinha compulsão alimentar. Aí me afastei de pessoas que têm maus hábitos. É um processo, assim. Foi um grande processo na minha vida, mas a semente que implantou foi o doutor Eduardo Coraza. E ontem mesmo eu fui comer, eu fui jantar e eu falei, ai não, eu vou comer uma cenoura antes, uma maçã antes e um pedaço de mamão e vou jantar menos. Então, assim, claro que pra mim não tá sendo tão radical a mudança. Mas certamente a mudança de hábito e implementar mais frutas, vegetais e legumes foi incentivada pelo doutor Eduardo Coraza. Então ele faz um trabalho excelente, eu agradeço. Eu acho que ele deve continuar, porque eu acredito que ele deve beneficiar outras pessoas e não só a mim. Obrigada, doutor.